Uma audiência pública na manhã de hoje discutiu a proposta de emenda constitucional que prevê o fim das aposentadorias dos ex-governadores do Paraná. A audiência foi proposta pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e ouviu especialistas em direitos sobre as implicações da extinção do benefício. O presidente da comissão, o deputado Francisquine, falou sobre os principais pontos discutidos. A grande discussão é, vale só para frente ou cancela as aposentadorias e pensões que são pagas? A outra, há obrigatoriedade, se houver uma inconstitucionalidade no julgamento do Supremo Tribunal Federal em devolver os valores recebidos, se era inconstitucional?